O Senhor, seja adorado nessa noite! Não há outro Deus igual, não há outro ponto, és o desejado das nações, toda a criação adora a Ti. Não há outro Deus igual, não há outro como Tu, és o desejado das nações, toda a criação adora a Ti. Tu és adorado, Tu és adorado por mim. 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 Tanta fortaleza, canta pro Senhor que Ele é adorado. Tu és adorado por mim. 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 Só Tu és Aleluia! Tu és adorado Tu és adorado Por mim Tu és adorado Tu és adorado Por mim Aleluia! Deus te abençoe, querido, adoradora, serva do Senhor. Você é um exemplo pra mim, viu? Te amo. Deus te abençoe hoje. Mulher de compromisso com o Senhor e com o reino de Deus. Eu te abençoe hoje. I te abençoe hoje. A CIDADE NO BRASIL